Carro Mendes, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Auto Marquês Veículos. Esta é a semana para você vir para a Auto Marquês Veículos e trocar de carro. O Gilmar é o proprietário da loja e preparou as melhores ofertas. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Fábio. Bom tê-lo novamente no programa. Seja bem-vindo e vamos às ofertas. Vamos. Essa semana a gente preparou quatro ofertas. E todas as ofertas que o cliente chegar e falar que ouviu no Ben 10, ele ganha transferência grátis. Muito bem. Você vem para cá para a Auto Marquês Veículos, acompanha as ofertas agora e ainda vai levar a transferência. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Auto Marquês Veículos, este Toyota Corolla X aí. Este é o ponto 8, o ano dele é 2003. Está impecável. Este é câmbio automático bancos em coro, ele é completo por R$ 24.900. Eu disse R$ 24.900. Falou que viu no programa Carro Ben 10, leva de brinde a transferência. Já leva a transferência. Mais uma oferta. Polo, este é um Evidence 1.6 completo. É um 2005. Vai com ABS, airbag, bancos em coro. Vai com rodas de liga leve por R$ 19.900. Eu disse, apenas R$ 19.900. Chegam aqui na Auto Marquês Veículos. Falou que viu no programa Carro Ben 10, leva de brinde a transferência. Então não perde a oportunidade. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. Neste WhatsApp, manda mensagem agora. E garanta já a sua oferta. Mais uma. Citroën C4. Este é um exclusivo. Motor 2.0 é o carro para você. 2012 é o ano por R$ 31.500. R$ 31.500. Ainda de brinde. Leva a transferência. Vai com transferência. Mais uma super oferta. Para fechar, nós preparamos este Renault Megane Grand Tour. É um 2012. É completasso. Vale a pena vir conferir. Está maravilhoso. Por R$ 31.900. R$ 31.900. E aqui na Auto Marquês Veículos, nesta semana, falou que viu no programa Carro Ben 10, leva de brinde também a transferência. São as melhores ofertas de um mar para fechar um grande negócio nesta semana. Pode chegar aqui, falar com a gente e estamos inteiros à disposição para atender. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá. Vem para Auto Marquês Veículos. Que nesta semana está com ofertas incríveis. Esperando por você. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri